Coma um amigo, é, esse é o tema do vídeo de hoje, é, pessoal, sim, o canal já chegou no fundo do poço Mano, simplesmente, olha o tema dos vídeos que eu trago pra vocês, coma um amigo Que ó, o que que aconteceu? Pera aí, então você tá me dizendo que agora eu tenho que comer queijo, beleza Oita, prelo, cabeção que eu fiquei, agora eu tenho que comer uva, vamos comer mais uva aqui, vamos comer uva Bebe uma coquinha, e meu pai amado, pera aí, não consigo beber coquinha não Ah, eu preciso de 16 de tamanho pra beber a coquinha, entendi E eu preciso crescer mais pra tomar uma coquinha, meu pai amado, cara Olha a proposta desse jogo, o que cresce mesmo, não é o meu tamanho não É a minha cabeça, cara, literalmente pra minha boca ficar maior, e eu conseguir pegar alguém e mastigar, cara É, tipo, um bagulho esquisito mesmo E olha o tamanho do pote do cara que tá lá na frente, sai dessa, mano, meu Deus do céu, não quero nem chegar perto Meu pai amado, oi, tudo bem com você? É, eu consigo comer teu pote sim, é, eu comi, galera, eu comi o cara, eu comi o cara Sai, sai de mim Sai, 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 sai Ah, mano, esse cara quer me pegar, galera Não, 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 sai dessa, velho Sai de mim, sai de mim, cara, que isso O cara quer me pegar, velho, agora eu vou pegar ele Agora que eu te pego mesmo, vem cá, vem Vem pra você ver Ah, não consigo, galera, infelizmente não consigo pegar ele Meu Deus do céu, não sei porquê Talvez ele esteja com poderzinho, galera Se ele estiver com poderzinho, eu consigo pegar ele Vem cá, cara, rapidão, pra gente conversar Vamos conversar, vem aqui É, galera, o cara não vai querer vir, não, mano Eu vou ter que correr atrás dele, mano Eu vou correr atrás desse cara Eu não vou deixar ele sair daqui barato, não, mano Vou pegar esse cara, pega E eu peguei ele, galera Agora eu tô com 1k de tamanho 1.000 de tamanho Meu Deus do céu Sai daqui Aquele Satoru Gojo quer me pegar, galera Não, não, não Não pode deixar isso daí acontecer, não Sai dessa, mano E olha o que que tem ali na frente, galera O tamanho do bolão E eu não consigo nem fazer nada Eu não consigo pegar aquele bolão Ah, velho, que saco Tudo bem, mano, tudo bem Eu vou continuar andando aqui Eu vou continuar pegando minhas fumidinhas Vou pegar minha uvinha E tentar ficar maior, velho Até porque quanto maior eu ficar Melhor vai ser, né, galera Mano, olha o tanto de comida Que tem nesse mapa, cara Pelo amor de Deus Isso é um absurdo, galera Pessoal, vou ver aqui a loja Pra ver se tem alguma coisa aqui Que eu possa comprar, né Tipo um pez Eggs Tem como eu comprar ovos? Pera aí, cadê? Ah, não consigo ver Tudo bem, mano Sem problema Vou comer isso aqui E vou comer mais esse outro negócio aqui, cara Isso aqui pode me ajudar pra caraca, hein Eu vou ficar bem maior E tudo bem Eu já tô vendo que aquele cara quer me pegar, galera Já tô vendo que ele quer me pegar Então eu vou sair correndo, mano Pelo amor de Deus Sai dessa Sai de mim É, galera Eu acho que já era pra mim Já era Esse cara vai querer me pegar mesmo, mano E eu não vou conseguir fugir dele, galera Até porque o cara tá muito rápido, velho Ele tá muito mais rápido que eu, velho Não tem nem graça Sai daqui, cara Pelo amor de Deus Me deixa quieto, cara Deixa eu quieto Pera aí Eu consegui o quê? Mais dois mil de tamanho? Que isso? Nossa Vem cá Agora você vem aqui Não, não, agora você tava tentando me pegar Peguei o cara Tá vendo, galera? Agora eu tô com seis caras de tamanho Seis mil, mano Perfeito Vou pegar esse outro cara aqui Vem cá Eu tenho um pote de nós todos Venha Venha, rapaz Venha Nem fuja de mim Nem fuja Peguei mais um Perfeito, cara Meu Deus do céu Olha o tamanho da minha cabeça, cara Galera Isso aqui tá um absurdo Não é sério Isso aqui tá um completo absurdo, mano Velho Eu tô com uma cabeça gigantesca, cara Pelo amor de Deus E eu vou continuar comendo aqui, galera Porque eu quero ficar maior do que isso Muito maior do que isso Pode ter certeza que eu vou ficar, cara Eu já tô vendo que tem um cara lá, ó Com 600 de tamanho Já vi minha vítima aqui Eu vou upar pra 7 mil de tamanho 8 mil, na verdade É porque você vai me dar mais mil de tamanho Vai ser perfeitinho pra mim Vem cá, cara Vamos conversar Vem cá, Enzo Ô, você não quer conversar não, Enzo? A gente conversou E eu já cheguei em 7 mil de tamanho, galera Que isso? Olha aqui, ó 7.788 Perfeito Vou pegar esses dois escudos aqui Vou pegar esse raiozinho aqui Que eu não sei pra que que serve Vamos ver pra que que serve Ah, pra eu andar mais rápido Perfeito Isso aqui é muito bom E eu vou querer pegar aquele bolão, galera Bora pegar aquele bolão Que aquele bolão vai me ajudar demais, mano Bora que bora, mano Eu preciso correr Porque se aquele cara lá de 19 mil Tentar pegar esse bolo Ele fica muito forte Eu não posso deixar que isso aconteça Tudo bem Acabei de pegar esse bolão aqui Agora eu tô com 8.400 de tamanho, cara Perfeito Eu vou continuar correndo Porque ali na frente tem outro bolão E é o que eu quero pegar Eu quero pegar aquele outro bolão, galera Ah, caraca Tá com mil de tamanho bolo Cê é louco, cara Meu Deus Eu tô muito forte, galera Já tô com 10k Eu quero ficar em primeiro desse top aqui, ó Desse top servidor E é o que vai acontecer Eu vou ficar em primeiro Vocês tudo vão ver, galera Galera, entrou um cara aqui, ó O Juliano Esse Julian Blocks aqui E ele tá com 50 mil de tamanho É aquele cara ali, ó, galera Esse cara tá gigante Meu Deus do céu E tudo bem esse cara tá gigante, né, galera Não dá em nada, mano Não dá em nada Ele só vai me pegar Esse cara vai querer me pegar Não, não Corre Sai daqui Sai, sai, cara Não, 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 não Ele pega, não Por favor Por favor Por favor Não, não, não Sai Sai Aleluia Glória a Deus Eu consegui, galera Eu consegui escapar desse cara, velho Pelo amor de Deus Não Eu não quero que você fique aqui, não, cara Sai Sai daqui Sai daqui Ele me pegou Filha da mãe, mano É, pessoal Acho que não vai ter como, não Vou ter que fazer alguma coisa aqui Pra ficar maior do que todo mundo, velho É, vai ser bem difícil, cara Tudo bem, galera Eu tô conseguindo ficar bem maior, velho Só que eu tava tão grande, velho E agora eu desanimei Ah, filha da mãe, mano O cara comeu eu de novo, velho Eu fiquei muito pequeno Agora eu tô com 128 190 Eu tô com 200 de tamanho Pelo amor de Deus Que saco, cara Eu queria ficar maior de novo Pessoal, eu acabei de perceber Que o cara gigantesco Acabou quitando do jogo E agora tá eu aqui, galera Eu estou em primeiro colocado dessa vez Só que eu quero passar os 50 mil de tamanho, mano E isso vai acontecer Pode ter certeza disso, cara Olha o meu tamanho agora 3.430 de tamanho, mano Eu tô muito grande Eu quero pegar aquele cara ali Ó, autêntico Venha cá, rapaz Único problema é que esse cara aqui é muito rápido, galera Não tem nem como pegar ele Olha que cara chato Venha pra cima de mim, rapaz Venha pra cima Eu vou te encurralar E eu vou te pegar Você vai ver Você vai ver Fica aí, fica aí Fica andando aí Fica bobeando pra você ver O que vai acontecer com o Kigo Ó, ó, ó Sai correndo Ah, galera Eu acho que eu tô brincando muito, mano Se eu continuar brincando assim Vai dar ruim Pera aí Eu consigo pegar esse dragon Eu peguei o dragon Agora tô com 5 mil de tamanho, galera Cê é louco Que isso? Pera aí, o cara travou, galera Eu acho que ele lagou Ele lagou, lagou, mano Lagou não Ah, não, cara Filha da mãe E olha quem tá ali, galera Tem uma lelezinha Que tá crescendo muito, velho Que isso, cara 3 mil de tamanho Mano Ela vai ficar maior do servidor Eu não vou conseguir fazer nada contra ela, cara É sério Eu não vou conseguir fazer nada contra ela Isso vai dar muito ruim Vai dar ruim pro meu lado, mano Tem que sair daqui Tem que sair daqui Porque ali não pára em spawn na coisa Ali é área VIP Olha, ela já me passou, galera Ela tá com 8K ali, ó 8K16 Agora eu tô com... Ah, não Ela tá com 8K e 26, mano Pelo amor de Deus Ela me passou Olha quem tá aqui, galera Olha o que eu vou poder fazer Olha o que eu vou poder fazer Eu vou pegar o cara aqui, ó E tô com 10K de tamanho agora E ela tá muito grande, velho Eu não vou conseguir passar dela, não Eu consigo pegar aqueles bolinhos ali Aqueles bolinhos, eles sim podem me ajudar, velho Eles podem me ajudar pra caraca Ó, aquele bolo ali é de 2K, galera Cê é louco, mano Eu vou ficar muito grande se eu pegar aquele bolo ali Isso aqui é muito bom, velho Bora que bora, velho Acabei de chegar em 13 mil de tamanho Só que ela já tá com 16 mil Pessoal, olha só o que eu encontrei aqui, velho Um bolo com 5 mil de tamanho, cara 5 mil Velho, eu agora tô com 30K por causa desse bolo Que absurdo, cara Que absurdo Não, é sério Eu tô com 30 mil de tamanho Olha isso aqui, galera Eu tô quase com 30K, cara Isso aqui é um absurdo de bom, galera É sério Eu não tô nem zoando Que bagulho da hora, velho Galera É O primeiro colocado tá me seguindo O primeiro colocado tá me seguindo O que que ele quer comigo? O que que ele quer? Não Sai daqui Sai 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 daqui Não, 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 não Galera, é sério O primeiro colocado tá atrás de mim Eu tô com medo, velho Eu tô com medo de perder tudo que eu conquistei até agora Sai de mim Velho, sério O primeiro colocado ele tá frenético atrás de mim, cara Não, 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 não Não pode, cara Isso aí não pode Isso aí é pecado, cara Isso aí é pecado Não, 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 não Pera aí, pera Pera Pega o outro escudo Pega o outro escudo Ótimo Perfeito Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Meu Deus, cara Eu tô ferrado, galera Não, eu tô com 30K de tamanho Eu não posso perder agora, não, cara Sai Sai Tem outro ali de tamanho Tem um outro escudinho ali, velho Bora, bora, bora Pega, pega, pega Essa bosta, cara Corre Peguei o escudo, galera Peguei o escudo, mano Agora eu tenho que pegar alguma coisa de velocidade Tem um bagulho de velocidade e um escudo ali, velho Perfeito Vai, corre, corre Ela desistiu de vir atrás de mim Aleluia, glória a Deus, cara Pelo amor Cara, eu tô felizasso, cara Outro bolo spawnou aqui do meu lado 1K de tamanho Perfeito, cara Pessoal, pera A pessoa de 40K de velocidade Não, de velocidade não De tamanho Acabou quitando do servidor E agora eu sou o rei do servidor, cara E eu tenho muito de tamanho agora Meu Deus do céu Eu vou pegar esses carinha aqui Esses carinha Pega, pega Pega o carinha Pega o carinha Pega, peguei o carinha Agora eu vou pegar esse outro carinha aqui Cabeça quadrada Pessoal, cadê minhas pernas Eu não consigo nem ver minhas pernas Meu Deus do céu Que que é isso, cara Minhas perninhas Olha o meu corpinho Sem cabeça e minha perninha Pera aí Cabeça ou corpo tem, né Eu tenho certeza Olha o tamanho dessa cabeça aqui também, né Galera Meu pai amado Mas, pessoal Esse aqui é o Way at your friend Coma um amigo Que no caso é um jogo De farm bem da hora Estilo slither.io, né Vocês conhecem o jogo da cobrinha Que vocês tem que comer um monte de coisinha Pra conseguir pegar outras cobras Vocês conhecem esse jogo Certeza Só que, mano Esse negócio de comer um amigo Não é muito bom pra mim Eu prefiro comer meu ranguinho Meu sanduba Meu macarrãozinho Que tá uma delícia, tá Tá muito melhor do que com meu amigo Pra que eu vou querer fazer isso, né, pessoal Meu pai amado E quer saber mais? Eu vou indo embora, cara Eu vou embora Porque eu tenho coisa pra comer Eu quero comer um macarrão Já já tem a janta Eu vou comer um monte de coisa, mano Então se você me dá licença Eu vou bater um rango ali